Olá, Insiders! Eu espero que vocês estejam muito bem e o Festival Invernal desse ano acabou de começar. A gente tem recompensas grátis, sendo duas delas skins, então deixa o like aqui embaixo e vamos começar. Não esquece também, use o código INSIDER oficial na loja de itens do jogo. Bom, esse ano o Festival Invernal ficou bem mais simples. Por quê? As recompensas são iguais, mas não tem a cabana do Atiranozes. A única coisa que você precisa fazer é entrar no jogo, você vai ver ali a sua aba de desafios e em cima dela o equivalente a cabana do Atiranozes, quando você simplesmente vê o botão ali de abrir o presente disponível no dia. Você vai fazer o resgate do primeiro presente, que no caso, eu não sei se tá bugado ou não, mas quando eu cliquei não apareceu nada. Mas quando eu entrei no jogo, eu já recebi a espadinha, que é a mochila do presente de Natal, mais o estilo do Clube Fortnite nessa versão do embrulho branco. Então, depois aparece a contagem para o próximo presente, disponível em 24 horas após a abertura do primeiro. Bom, a Epic Games informa então que o Festival Invernal volta com 14 recompensas, incluindo duas novas skins. A Epic Games informa então que, antes de desembrulhar um presente, é preciso que ele seja entregue. Então, não deixe de conferir na nova experiência Expresso do Envio, disponível por tempo limitado para se divertir com a correria de fim de ano. O Festival Invernal 2023 começa hoje, dia 14 e 11 da manhã, e vai até 11 da manhã do dia 2 de janeiro. E eles anunciam então as recompensas. Guarda da Moita do Festival Invernal e também Encaixotada Natalina. Duas novas skins completamente grátis para você resgatar nesse evento de Natal. A Epic Games segue a apresentação dizendo que você pode pegar esses presentes diariamente na aba Tarefas. Não se preocupe se você perder um dia, os presentes se acumulam e continuam disponíveis até o fim do Festival Invernal, no dia 2 de janeiro, 11 da manhã. Ou seja, ah, Insider, eu tô viajando de férias, não se preocupe. Se você voltar no dia 31 de dezembro e no dia 1 de janeiro você abrir o seu jogo, você vai resgatar todos os presentes disponíveis até lá. Então, não se preocupe, você não perde nada, basta que você entre no jogo antes do final do evento. A Epic Games também informa, então, para que a gente utilize os novos itens de Natal disponíveis no jogo. Que, no caso, contam com itens clássicos que retornam como presente de Natal, boneco de neve furtivo, lançador de bola de neve, baia cura nervoso e a desempuxadora gelada. Que, no caso, é a desempuxadora normal, mas você aterrissa com os pés congelados. E também as outras recompensas que são. Das tarefas do Festival Invernal, você consegue, completando 19 delas, a picareta de Natal contundente. Definitivamente uma picareta muito legal, um globinho de neve com boneco dentro. E eles também anunciam uma nova experiência, o Expresso do Envio. Viva um dia como representante do Expresso do Envio. Apenas armas consumíveis arremessáveis são permitidos na experiência de tempo limitado. No caso, é um modo por tempo limitado Construção Zero, que você só utiliza armas e itens consumíveis. Sua função é entregar dano aos adversários, tirando o proveito do aumento da geração de saque e das frequentes entregas de suprimento para garantir que a vitória não seja extraviada. Basicamente, então, o novo modo de Natal. Vamos ver se vai ser legal ou não. Mas a gente sabe que esse modo arremessar itens aí não é tão divertido assim. O Expresso do Envio fica disponível até o fim do evento, no caso, dia 2 de janeiro, também 11 da manhã. E junto com o Natal, o Epic Games também forma as tartarugas ninja chegando no Fortnite durante o Festival Invernal. A gente vai ter, então, Leonardo, Rafael, Michelangelo e Donatello. A gente tem também notícia de última hora, investigadora April O'Neil também vai estar disponível. Benefícios do clube, a espadinha de Natal, só que numa versão de embrulho branco. E também observações competitivas, presente de Natal, comandos nevados furtivos e lançadores de bolas de neve não vão participar do modo competitivo. Basicamente, então, essas são as novidades desse ano. Lembrando, todas as recompensas do evento de Natal, a Epic Games não mostra nada de desafios, mas são essas daqui. Primeiro presente de hoje, quando você abre o jogo, você já ganha ele mesmo antes de abrir a caixa de presente, é a espadinha de Natal, com o estilo de clube Fortnite, se você tiver o clube ativo. Segundo dia, GG, um emoji. Terceiro dia, skin grátis. Quarto, rastro. Quinto, um standard slurp. Sexto dia, glider. Sétimo, envelopamento. Oitavo, spray. Nono, música pro lobby do jogo. Décimo dia, outro glider. Décimo primeiro dia, envelopamento. Décimo segundo, há outra skin grátis. Outro standard no décimo terceiro dia. E no último dia, mais uma mochila. Basicamente, então, essas são as recompensas. Não sei se essa é a ordem correta, mas todos os itens estão aí. Então, essas daí são todas as informações que você precisa sobre o evento de Natal. Muito obrigado por ter assistido, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!